Zilong é um herói que passa muitas vezes batido pela nossa ranqueada, porque comparando com os jungles mais metas que tem, ele acaba ficando um pouco atrás. Mas tem partidas que se você conseguir extrair o máximo do herói, o mais próximo do 100%, você consegue fazer um milagre e carregar o seu time para uma vitória. Nesse jogo aqui vocês vão ver esse exemplo na prática de como carregar Zilong. Então vai deixando aquele like só para fortalecer, se inscreve no canal caso não seja inscrito. E let's bora! É linda demais, é linda demais. Por isso que eu gosto de jogar com ela de vez em quando, que é da hora, papo essa. Vou jogar com o Zilong, só para usar a skin. Quando eu pego esses lob meio paia, eu já pego uns heróis para jogar com umas skins da hora, para dar uma treinada. É, tem um voinho no mid. É, tem um voinho no dia, é linda demais. Mas já, tem um voinho no dia. O pera me viu aqui. Aí. Man e o Kong. Esse é Man. Eu acho que ele tem Blue, mas eu duvido que esse time vai saber invadir. Sozinho eu não consegui invadir não, velho. E ele nem aí pra invadir, né? Ele vem direto no Blue, ele parou nas galinhas ali. Ficou safe. Vou beitar. Vamos ver. Não, ele que vou. Deu uma merdinha aqui. Gigantesco. Tinha que ter esperado um pouco. Vai, Beth. O que que... O que que tá com 60 pistas, guys? Tá barato, eu vou comprar. Deixa eu pegar depois e amassou. Pior que não. A gente jogou mal mesmo, velho. E foi 100% demérito nosso. Meio dadade. Será que esse cara vai ficar irresponsável? Ele tem cara que fica, né? Vai dar um recalho preguiçoso ali na moita. Calei, pô. Tô puxei. Os dragões Overlord e Tirano surgiram. Tinha uma carinha, velho. Vai atacar. Vai atacar. O logo não é tão bom ficar dando invade sozinho, não. Provavelmente ele foi pro build dele Caralho, tem mal que tá passando aqui, guys Não tá com nada não Eu acho que a gente não ganha esses 2v2 Agora ganha Partul jogou bem Sucong dá play com os buff open Sucong é todo banhado no bronze Lembrou eu? Lembrou muito no começo Tinha que ficar dando play com a tua jungle open Se virar nele a gente mata Melhor correr Melhor correr Salve Lulu Galera Olha o que aconteceu aqui Só pra entender legal Pode porque devolve meu blue né Eu tava precisando Não pode Será que foi da hora Vou pegar tudo Vou descer Se o Alain parou nessa moita Ele tá bom O que é isso? Só o cara dando play com o TP na boca Mas aqui eu não vou ter como sair não Esse skin é lindo Que linda linda John Way Tank é bom Fiquei impressionado Hoje vai ter Hoje a gente vai trazer esse John Way Tank de novo Entendido A gente vai fazer blue esse jogo aqui Mas de resta tudo bem Mas de resta tudo bem Nossa Olha lá em Levana aqui como se não houvesse amanhã Calma 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 Falta alguém aqui né Falta Falta Você gosta do Prince of Laning? Não meu amigo Não 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 Posso falar aqui Eu não gosto nem des gosto Em inglês Não sei tem uma expressão pra isso? Eu não gosto nem des gosto Mais ou menos Meia bomba Não Não Sou sou fica quase conquista Sou sou aí É o Mais ou menos de escola É uma frase Tem como formular uma frase em inglês correta Que cida Vou pegar esse blue Eu quero saber velho Ah Ah To jogo do terceiro blue velho Supremo em recado Supremo em recado Supremo em recado Supremo em recado Ah Ah Conselho ancião Não vem aqui não O bronze também traz em si os conhecimentos do passado Não é uma baleia Tá Mas Tô botando todo mundo Com você No Existe Tem outro Com você Com você Com você Com você Eu vou pegar coitado a Daz né. A Daz é muito Niubinha né. Niubinha é de novato mesmo, de iniciantes né. Pra jogar de Daz e ainda botar um correr, tu já imagina que seja isso, mas... Coitado velho. Ele tá completamente fora de rotação do lobby né. Eu vou pegar um lobby muito acima dele. Tranquei todo neotinho. Só não tô rindo pra destacar de um velho. Ok, eu fui... Porra, eu vou morrer. Tenho certeza que tá fazendo certo aí. Wondering... Watch Champions... We play more than Zilong. Porra, é essa velho? Ah, é ele? Eu pensei que era o Meliodas perguntando velho. Tá em gringo? Eu achei que era o Meliodas respondendo o gringo. Eu falei, ué... Tá respondendo fazendo outra pergunta? Aí eu buguei. Caralho velho. Pô, para de scrollar aí por favor. Não, o que é isso? Ah, eu vou pegar essa coisa. Ele deve ter feito tanto depois. No chutei, sabe? Eu vou pegar uma. Me perseguir. O que é isso? Não hurtar. Isso aí... Eu vou pegar uma. 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 E ainda tem que lidar com o problema chamado Alain. Ó, ei, quem tem que desquadar pode pedir desculpas, tiramos flash. Quem de vocês tem que desquadar, só para entender é legal, que eu vou banir. É melhor que LoL esse jogo, olhando malbazinho, quero a sua opinião sincera. Você está falando de Wild Rift? O Wild Rift eu já larguei há muitos anos. Larguei há uns dois anos já, então não sei como está agora. Mas o que eu acompanho da comunidade lá, ninguém está muito satisfeito não. Mas depende, se você é fanboy de LoL, você não vai gostar de Rock. Fanboy de MOBA de LoL, principalmente, não gosta de outro tipo de MOBA não. Agora, se você curte uma MOBA sem compromisso, o Rock é muito mais acelerado, muito mais dinâmico. Então é um jogo que me agrada mais, mas é de goto. Tem gente que prefere um jogo mais lento, do que um jogo mais rápido. Nossa, quase que eu peço medo. Vai tentar ficar aí, não vou ser bom não. Preciso 3, 6, 7, 7, 8, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 12, 3, 7, 8, 9, 9, 10, 8, 12, 9, 10, 9, 12, 9, 13, 9, 10. É, Fong, é a escola que passou, eu sou formado muito bem. Pior que se eu quero entrar aqui, o smite dele dá mais dano, né? Eu tomo debuff, cara. Seria loucura. Não parei a sentir. Fiz merda. Todo mundo vendo. Ok, beitei pro meu time, todo mundo sabe. Foi uma play extremamente adulta, ninguém tem nada pra reclamar. E assim, a gente fez um cano de beito. Ah, tudo calculado. Vou falar que não é calculado, é invejoso. Por que o mundo esse roi passa aqui, né? Não existe. Ele é nilba, mas nem tanto, né? Não existe. Bora, vai. Vamos morrer juntos. Tô sentindo que eles vão aparecer aqui. O jogo é muito difícil ganhar, cara Vou mentir, não Ele passa uma impressão Ele não é um boneco que carrega tão fácil Não é um herói pra fazer um V9 Faço uma fake impressão de que, tipo, porra Tá fácil, mas não é bem assim, não Eu acho que o cara me ajuda também Aí, desse jeito aí, minha vida vai ficar mais fácil Não é um boneco que carrega tão fácil Não sofreu num lugar inteligente, tá? Peço perdão Mas acontece isso Peço 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 Cara, olha esse cara jogando, velho Se o combo tá com o roleplay infinito Se esse cara é jungle, eu sou o melhor spot do Brasil Não Não, aí não, velho Pode desistir, velho Pode desistir que teu pai carregou O quê? Caio clareado? Não Pode desistir que teu pai carregou Obrigado.